Gente, nós mudamos de assunto agora, deixa só antes de eu falar desse, que já está no ponto aqui, pessoal, posso falar aí da tentativa de feminicídio, uma informação perfeita, temos imagens aí, um caso que aconteceu agora à tarde aqui em Paranaguá. A gente tem imagens, olha, desse carro, esse carro foi alvejado a princípio, o que a gente sabe, são informações preliminares, é que é um casal do qual a mulher deu um basta depois de um relacionamento abusivo e não quis mais o relacionamento. Entretanto, esse ex-companheiro dela foi atrás dela, esse carro é um Ford Ka, se não me falha aqui a identificação, estava estacionado então, eu não sei se na casa dela, na frente do trabalho dela, mas no bairro Palmital e ele teria ido atrás dela então para tentar matá-la. Além de desferir esses tiros contra o carro, a gente ainda não tem informações se essa mulher estava dentro do veículo ou não, ele também levou para lá coquetéis molotovs, aqui pela imagem que eu tenho foram cinco ao menos que ele preparou, esses coquetéis molotovs, eles servem também para, servem na verdade para causar explosões, né? Então a intenção dele realmente era acabar com a vida dessa mulher hoje. São informações preliminares, ainda não sabemos mais informações com relação a esse homem, esse suposto responsável por essa tentativa de homicídio e também ainda não temos informações com relação a vítima, a essa mulher. Nossas equipes do setor policial estão trabalhando, levantando todas as informações, amanhã no programa de sábado a gente pode trazer mais detalhes também com relação a isso e na nossa programação do final de semana, até segunda-feira a gente traz a informação completa para você, informação de momento então que chega agora, mulher fica ferida numa tentativa de feminicídio aqui em Paranaguá, na região central da cidade, no bairro Palmital. Então, vamos lá.